Bom, eu queria que você começasse definindo a você mesmo. Eu sou um sonhador. Acima de tudo, um sonhador. Todas as vezes que eu fui feliz na minha vida foi quando eu me permiti sonhar. Delirar, inventar as coisas. Sonhar com um mundo melhor, com um país melhor. Imaginar como vai ser quando tudo for diferente. Quando eu tiver conseguido realizar os meus sonhos. O sonho ele te empolga. Você começa a acreditar naquilo, te dar uma coragem, uma força. Agora, toda vez que eu tentei me adequar à realidade, eu fui extremamente infeliz, sabe? Você começa a pensar nas dificuldades, em tudo que pode dar errado. É a sabedoria dos medíocres. A segurança, o bom senso. Você não pode ousar tentar fazer diferente. Quando você depende do reconhecimento alheio, é uma merda. Porque você não pode simplesmente existir. A sociedade é que tem que dizer que você merece existir e ser feliz. E é nisso aí que os medíocres dominam. Porque eles são a maioria, né? Então, isso aqui virou o império da mediocridade. Bom é ser igual. Bom é ser ruim. É por isso que rapidamente o sujeito tem que ser capaz de desenvolver um certo cinismo para poder sobreviver. O cinismo é como uma vacina. Na vacina, a pessoa é infectada por um vírus inócuo para desenvolver a imunidade contra o vírus de verdade. O cinismo é assim. Você fica meio acanalhado para poder não adoecer no contato com a canalice. O sujeito chega aos 30 anos e já é um amargurado, pelo simples fato dele ser brasileiro. Porque ele vive numa realidade que é antibiótica. Massacrante. Mas você não acha que as coisas podem melhorar? Olha, as chances das coisas melhorarem são iguais às chances das coisas piorarem. O problema é que a gente vive numa merda tão grande que as pessoas precisam se agarrar a uma esperança ou acreditar em alguma coisa para não entrar em depressão profunda ou para não se matar. A religião, por exemplo, é um antidepressivo, igual esses remédios que dão aí para os malucos. O cara fica todo bobo. Jesus, Jesus. Acaba com o cérebro do sujeito. Passa a ter só vida funcional. Acorda todo dia de manhã, pega o ônibus, vai para o trabalho. No trabalho, ele só tem que fazer as operações básicas. Está tudo nas cartilhas, nos manuais. Ninguém precisa inventar nada, porque os gringos já pensam em tudo por nós. É só copiar o que eles fazem. É só traduzir, mal traduzir, dos manuais que vêm de lá. É tudo assim. A novela, toda essa babaquice da TV. É tudo antidepressivo. É tudo droga. Tudo tem efeito psíquico. Daí tem a dose de jornalismo, que é para dar aquele choque, para a dose de novela que vem depois fazer mais efeito. E é aquele jornalismo de merda, né? O cidadão está ali em casa, sério, compenetrado, querendo se informar para saber das coisas, e está sendo feito de palhaço, de otário. Sendo manipulado. Imbecilizado do mesmo jeito. É o imbecil bem informado. Tudo é entorpecente. Marx dizia mais ou menos isso. Só que ele nunca poderia imaginar que o próprio marxismo seria o ópio de muita gente também. Eu fumo só de sacanagem. O nego fica dizendo que quem fuma é isso, quem fuma é aquilo. É um fascismo do caralho, porra. A se fuder. E você não acha que esse teu discurso não leva ninguém a lugar nenhum? Que discurso? Isso tudo que você estava falando antes? Acho, é verdade. Acho sim. O papai, você está demorando muito pra gente ir pra piscina, mano. Ô, filho, ó. Eu já estou indo, tá? O papai está trabalhando, eu já estou indo. Vai lá com a mamãe. Eu já vou. Esse aí eu botei na lei de incentivo à cultura. É sério, é verdade. Eu fiz um projeto de documentário pra acompanhar o crescimento dele e aprovei no ministério. É sério. E como é que essas questões que te tocam tanto, que te deixam assim, tão exaltado, afetam o teu trabalho de artista? Tá, agora eu estou passando por uma crise muito grande, sabe? Mas não é crise de criatividade, não. É crise temática. Eu não tenho nada pra dizer. Porra, eu sou branco, homem, heterossexual, eu tenho grana. Eu vou falar do quê? Eu penso muito nisso. Falar de amor? Amor é o caralho. Não, não. Aí você vai dizer, mas você é brasileiro, já não basta? Eu sei. Eu ando pelas ruas. Eu vejo TV, porra. Eu vejo uma criança na rua me pedindo dinheiro. Isso me comove. Me revolta. Mas daí eu vou falar o quê? Isso tá errado? Isso não pode? Isso me deixa triste? Eu vou xingar o presidente, Deus e o mundo? Você tá entendendo? Eu vejo sofrimento, mas eu particularmente não sofro. E eu acho uma pretensão muito grande falar em nome dos pobres. Falar em nome dos outros. É aquela história dos intelectuais dos anos 60, né? Cinema novo. Falar em nome do povo. Falar pro povo as coisas que ele tem que saber pra se libertar. É ridículo. Os pobres, os discriminados, os oprimidos, sabem dizer sozinhos. Sabem se expressar sozinhos. Não precisam da arrogância de um cara branco e bem alimentado como eu. Hum. E digo mais. Estão achando as suas próprias soluções, independente do Estado, dessa imprensa calhorda e dos intelectuais. Então, pra quem é representante de uma classe falida como eu, de um projeto falido, o que me resta é observar o povo. Olha aqui, olha aqui a contradição, ó. O intelectual brasileiro, os ricos desse país, dizem o povo, quando na verdade estão se referindo só aos pobres. Tá vendo? Eu acabei de cometer esse ato falho agora. Quer dizer, não existe um povo brasileiro do qual todos fazem parte. Povo são os pobres. Os ricos são outra coisa. Então, eu não vou falar de fome, porque eu não sei o que é fome. Né? Eu falar em nome dos que têm fome. Eu considero um desrespeito, porra. Uma afronta. Eu falar de fome pra quem tem fome. Né? Ou em nome dos que têm fome. Né? Eu não vou falar de revolta com a polícia, porque a polícia não me para. Não me prende, porra. Não me bate, não me revista. Quando um policial tem que falar comigo, ele me chama de doutor. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer é ficar na minha. E ver se eu acho alguma coisa boa pra dizer. Por enquanto, eu ainda não achei nada. E quem não tem nada pra dizer, tem mais é que ficar calado. Que é o queijo? Então? Bom, obrigada. Foi ótimo. E você aqui? O queijo? 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 O queijo?